E a partir de agora, nós vamos falar sobre um tema que ajuda nas metas, nos objetivos de desenvolvimento sustentável. O conteúdo, o tema dessa entrevista de hoje está atrelado ao ODS 2, que fala sobre fome zero e agricultura sustentável. Então nós vamos falar sobre alimentação a partir de agora no nosso programa, Pesquisadores que Criam Ingredientes para Produzir Comida por Impressão 3D. O ODS atrelado ao ODS 2, que faz parte da Agenda 2030 da ONU, e o Sistema Sagres apoia editorialmente a Agenda 2030, atrelando seus conteúdos, as nossas entrevistas, a atitude, soluções e propostas que estão colaborando com o desenvolvimento e a conclusão dessas metas. E para falar sobre esse assunto, hoje eu recebo aqui nos estúdios, Tandara Reis. Seja bem-vinda, Tandara. Obrigada, Tondola. É sempre um prazer voltar aqui ao Tom Maior. Boa tarde também a todos os telespectadores e internautas que nos acompanham. Bom, Tandara Reis estará comigo e junto com a gente está a pesquisadora da Universidade de São Paulo. Nós vamos para a cidade de Piracicaba para conversar com a Bianca Maniglia. Seja muito bem-vinda, Bianca. Seja bem-vinda ao nosso Sagres em Tom Maior. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Boa tarde, Bianca. Seja bem-vinda ao Tom Maior. Eu gostaria que você começasse explicando como surgiu essa ideia de produzir alimentos em 3D. Bom, a impressão 3D, ela está em diversos setores. Então, você já vê as pessoas fazendo próprias decorações de casa ou empresas montando seus moldes, até indústria civil construindo casos, né? E não podia ficar diferente para a área do setor alimentício. Então, se tornou, assim, uma tecnologia presente na área também alimentícia. E como surgiu essa nossa ideia? Não é qualquer alimento que você pode imprimir, né? Printar. Então, o nosso objetivo foi buscar aditivos que poderiam tornar as tintas com essa propriedade requerida para ser impressa. Porque o que é igual numa impressora convencional em que a gente tem as tintas, nas impressoras para alimentos a gente chama de tintas alimentícias, ink foods. Então, elas não podem ter aquele aspecto tão líquido que você coloca ela na impressora e ela fica pingando. E você também não pode ter um aspecto, assim, muito viscoso, espesso, que você não consiga processar. O processo é simples através de uma seringa que tem um braço robótico. Então, pela movimentação nas três dimensões, eu consigo criar o alimento. Então, a nossa ideia foi, por que a gente não trabalha com aditivo que tanto as donas de casa utilizam, também a indústria, né? Para arrumar essa propriedade reológica dessas tintas alimentícias. Então, a nossa ideia foi, vamos trabalhar com amido e ver como a gente pode melhorar esse amido para ele se tornar um aditivo para o lado das tintas alimentícias. Bianca, e o que é gés? Gés é uma estrutura feita apenas aqui no nosso caso de água e amido. Então, quando você está na sua casa fazendo aquele mingau de maisena, você vai lá, pega leite, alguma suspensão líquida. Essa é até a foto da nossa impressora 3D. E você utiliza esse leite com o amido. Então, o amido, ele tem a propriedade dele gelatizar. A capacidade de formar um gel. Ele consegue, com a entrada de água e calor, ele consegue estourar esses grânulos e formar uma rede polimérica, que é esse gel final. E isso consegue garantir uma viscosidade ideal para o produto ser printado. Então, o amido nativo que a gente trabalhava, que era mandioca, por exemplo, ele fazia gés, produzia gés muito fracos. Então, vamos dizer que eu quero fazer um gel sabor limão. Eu coloquei ali água ou suco de limão e eu vou lá tentar printar isso. Vai sair líquido. Ah, mas eu vou tentar melhorar essa tinta alimentícia. Então, eu vou adicionar o amido, esquentar e vai ter a capacidade de formar um gel que eu consigo printar com as propriedades eológicas ideais. E o amido nativo, ele até tinha a capacidade de formar um gel, mas era um gel fraco. Que quando a gente fazia a deposição das linhas pela impressão 3D, ela se espalhava na superfície. Então, foi a ideia da gente poder modificar o amido para melhorar essa propriedade de aditivo, que a gente chama ele de gelificante, espessante. Entendi. Então, o gés, eu estava tentando imaginar assim e no momento da apresentação, eu fiquei pensando, o que deve ser gés? E não me conectei ao plural de gel. Então, assim, que é o... É como se fosse uma rede polimérica, mas olhando para o consumidor final, pensa na gelatina. É, que é mais fácil para quem está nos acompanhando. Bianca, isso é futuro ou é presente? O que nós estamos conversando hoje sobre produzir alimentos em impressoras 3D? Isso é presente, porque a gente já pode ver máquinas de impressão 3D sendo vendidas, principalmente para a área de confeitaria. Então, no caso, por exemplo, a impressão de chocolates, é bem mais fácil lidar com essa tinta alimentícia chocolate. Você funde um chocolate facilmente, ele adquire uma propriedade geológica bem útil para ser utilizado em uma impressão 3D, e você consegue imprimir formas geométricas bem complexas, que seriam difíceis de serem feitas por confeiteiros, né? E acabaria, assim, até economizando o tempo desses confeiteiros. E até você chegou a falar sobre um problema mundial de fome e tal, um aspecto muito legal da impressão 3D, de que tem estudos, já está sendo avaliado, ela que vai permitir uma redução de descarte de alimentos, né? Porque você poder produzir o seu próprio alimento numa quantidade exata para o indivíduo faz com que você reduza o desperdício, né? E agora, outro aspecto, a grandes empresas de pasta, de macarrão, só não devia ser na Itália, né? Só podia ser na Itália. Grandes empresas de macarrão têm explorado a área de impressão 3D, então ela já tem impressoras próprias, já com a marca delas nessas impressoras, e elas já estão viabilizando para a venda tanto de consumidores quanto de restaurantes. E então é uma tecnologia, assim, que já está presente, não para o consumidor comum, assim, que a gente vê que está sendo mais presente em países como Europa, Estados Unidos, mas já está presente. E o que eu acho mais legal dessa área de impressão 3D, que vocês podem pensar, nossa, está competindo com os grandes chefes. E não, eles têm recebido como um bom artefato de ajuda, né? Porque você consegue dar aquele gran finale nos pratos. Então, a gente tem um link entre as empresas que estão trabalhando com desenvolvimento tanto da máquina quanto dos ingredientes para serem processados, quanto a receptividade das pessoas que vão trabalhar com essas impressoras, né? Até tem um restaurante itinerário chamado Food Inc., que tem viajado pelas principais capitais do mundo, levando essa ideia, vamos conhecer o que é o mundo das impressoras. Então, ela tem chefes convidados, consumidores, acadêmicos, empresários, para tentar alincar toda essa tecnologia, né? E mostrar que ela vem para agregar no mundo dos alimentos. Bianca, é possível ter uma alimentação saudável consumindo esses alimentos? Eles são ricos em nutrientes? E outra questão que me veio aqui, qual o sabor desses alimentos? Muda muito? Ah, legal essa pergunta. O nosso trabalho foi um trabalho bem inicial. A gente queria ver como era o poder de um aditivo. Então, não tinha sabor. A gente não adicionou açúcar, a gente não adicionou nada salgado, que desse aquele sabor agradável ao consumidor. Então, não tinha um sabor agradável, era água e amido. Agora, o nosso trabalho está em matrizes mais complexas, é colocar sabor e nutracêuticos nesse material. Então, compostos que, além de nutrir, possam trazer algum benefício à saúde humana. Então, a gente já tem aquela matriz, aquele gel. Então, o que a gente pode agregar para dar cor, para dar sabor e que também consiga trazer nutrientes para o humano, né? Então, desde suco de limão, que pode trazer vitamina C, até os compostos como antioxidantes, como antocianinas, que a gente também trabalha no nosso grupo, até fibras, compostos de fibras, né? Que auxiliam na digestão. E uma grande diferença da impressão 3D, não é só, assim, ela não vai afetar tanto no sabor, porque o sabor vai ser devido àquele ingrediente que você está colocando, né? Mas ela é uma máquina que tem capacidade de texturizar, o que é, assim, um avanço gigantesco para a gente na área de alimentos. Porque, por exemplo, tantos se falam das carnes plant-based, produzidas a partir de plantas, né? Que tem sido printadas e tal. O grande problema dela está na textura. Quando você consome aquela carne, ela não tem um aspecto próximo da carne convencional, né? Então, a impressão 3D, ela, através, no nosso caso aqui, a gente trabalhou com um único canal de saída, mas você tem impressoras multicanais, então você consegue, além daquela porção vermelhinha da carne, que é a parte proteica, também printar junto a porção branquinha, que seria mais gordura. E aquela formação de linhas e composição na sua geometria final vai dar um resultado. É bem interessante para a área de alimentos. Então, não só absorve mais textura. Até uma experiência, recentemente, a gente tem feito uma série de entrevistas voltadas para essa questão de alimentos, preocupados, nós, pelo menos, levantamos essa bandeira e nos preocupamos com o fato de que, até 2050, chegaremos a 10 bilhões de pessoas. E como vamos alimentar mais 3 bilhões de pessoas a mais no mundo? Então, a gente vem trazendo alternativas, estudos. Recentemente, eu até fiquei tão curioso que eu comprei e fui experimentar, eu tomei uma bebida que se assemelha ao leite feito de abacaxi, repolho e chicória. Quando eu falei, até o presidente da empresa, quando ele falou, eu falei assim, ah, mentira, como é que eu vou juntar abacaxi, repolho, chicória e vai parecer uma bebida que parece leite, tem gosto de leite, mas não é leite. E é verdade. Sim. Então... É, é bem legal, bem legal. Até aquelas carnes que a gente vê, plant-based, que têm sido vendidas, o sabor dela está remetendo muito ao sabor, né, das carnes convencionais. Mas a textura ainda tem sido um problema, por causa da aceitação do público, assim. Você nota que ela dissolve mais na boca com maior facilidade, a carne exige maior mastigação, né? E é engraçado isso, porque ninguém pensa nisso, tipo, ah, mas isso vai afetar... Gente, o nosso cérebro é muito esperto. É, ele não vai cair nessa trapaça nossa de tentar produzir alimento de forma artificial, não. Exatamente. Se você tivesse experimentado esse leite e ele tivesse, por exemplo, uma cor transparente, você já ia falar assim, não é leite, não é leite. Então, você tem que trazer aquela coloração igual, aspecto igual, né, pra te remeter ao leite, né? Bianca, e quando esse assunto, enquanto vocês se esforçam tanto e pesquisam tanto sobre como fazer, que tipo de substâncias utilizar para que possam não só imitar os alimentos pela perspectiva do sabor, da textura, da imagem, né, da impressão, mas que também no valor nutricional isso faz diferença e é uma preocupação de vocês, quando é que nós vamos ver isso de forma mais real no mercado, né? Nós vamos ter lá a seção dos produtos normais, vou dizer assim, a seção dos orgânicos e a seção dos impressos. Quando é que a gente vai observar isso e se no momento que a gente vivenciar isso, nós vamos ver os alimentos reduzirem seus custos? Olha, eu acho que pra grandes empresas estarem, sim, elas estarem trabalhando com impressão 3D é algo presente, assim, a gente vê que já pode acontecer num restaurante a pessoa conseguir fazer a sua própria tinta alimentícia e processar, mas pra você ter o alimento específico para processamento e impressão de alimentos, eu acho que é algo ainda a se trabalhar. Tanto que nos nossos congressos, eventos científicos, a gente tem observado sobre, por exemplo, como se fosse tubetes de pasta de dente, criar aquelas pastas pra você acoplar na sua impressora 3D e conseguir processar. Então, você venderia uma tinta alimentícia pronta, mas isso é uma coisa bem futura, né? Que a gente precisa ainda pensar nas propriedades, na conservação, na aceitação do público, na sua casa, você vai conseguir printar. A gente vai recomendar que você se esse produto printado, que você cozinha esse produto printado, que ele já possa ser consumido. Então, assim, eu brinco que é tipo a história do micro-ondas, assim, quando surgiu, as grandes empresas trabalharam com ele, mas depois chegou pro consumidor e depois a gente já sabe, recomendava usar em tal potência, tantos minutos pra fazer sua pipoca. Então, assim, é um processo que chegou e agora a gente precisa ver como disseminar isso pro público com patas prontas, né? Então, eu acho que pra ele processar já é, você já pode entrar ali e comprar sua impressora 3D pra processar alimentos como chocolate, queijo, mas pra alimentos, você chegar no supermercado e falar, ó, esse produto você pode usar na sua impressora. Isso é algo ainda que tá engatinhando. Então, assim, que você pode ver impressoras sendo vendidas, então isso é algo presente. você pode ver também empresas já vendendo materiais printados. Eu tenho até um exemplo que é uma marca chamada Blue Rapzot, que é uma marca italiana. Ela vende macarrão printado em formatos lindos de ostra, conchas, mas ela vende cerca, assim, de 12 peças por 40 euros. Então, é meio salgado ainda o valor, mas tá sendo vendido. Então, tem consumo já de produtos printados, né? Mas não há nenhuma empresa falando, compre essa tinta alimentícia e use na sua impressora 3D. E é nisso que a gente vem trabalhando, né? Pra ter essa atualidade, sim, essa nova realidade. Bianca, voltando um pouco nas questões do gés, vocês têm a intenção de utilizá-los em outras áreas, por exemplo, como a biomédica? Sim, sim. A gente tem um grande interesse nessas outras áreas e, aliás, até pelo uso do amido, porque o amido não se remete sempre muito na área de alimentos, né? Mas a gente viu estudo sem uso de impressão 3D e já vendo que o amido, só através de uso de moldes ou outros processos sem impressão 3D, ele já tem uma característica muito legal de mimetizar ossos. Você combina ele com alguns compostos inorgânicos e você consegue, por exemplo, mimetizar ossos, o que é completamente interessante. imagina eu conseguir imprimir para você um osso no tamanho específico que você precisa com os fármacos ali presentes ainda nesse sistema ósseo, ele consegue ser bioabsorbível, ou seja, você não precisa fazer uma segunda cirurgia para a retirada, né? Então, você consegue ainda colocar fármacos que permitam a regeneração óssea. Então, é um grande avanço e é onde a gente também tem focado nossa linha de pesquisa, de conseguir, através dessas formulações que tanto já tem sido trabalhado, é falar, vamos tentar printar num formato específico e até trabalhar com um princípio muito interessante nesse lado de ossos que é a naporosidade. Como eu te falei de textura de alimentos, a gente também pode falar de textura óssea. Outro lado também que a gente tem grande interesse é a produção de cápsulas, de remédios, né? Então, a gente consegue fazer formatos diferentes, com cavidades diferentes, a gente pode colocar diferentes compostos ali. Há um que solubilize no estômago, o outro que consiga chegar no intestino. Então, assim, existem infinitas possibilidades de aplicação. Aqui eu estou falando de algumas que envolvem a área de amido, que é a que a gente trabalha, mas a aplicação de impressão 3D com o uso de gés é infinitamente aplicada, não só na área de alimentos, quanto na área também medicinal, por exemplo. Fiquei imaginando aqui, Bianca, enquanto você respondia a pergunta da Tandara, fiquei imaginando aqui, hoje nós temos grandes extensões de fronteira agrícola ali, máquinas trabalhando, tem fazendas ali que você perde a extensão. Daqui uns dias você vai ter sua impressora em casa e não vai precisar de ter tudo isso, de tanto espaço, né? Para poder... Não acredito que vai acabar, mas que vai amenizar essa necessidade de ter que ter mais terreno, mais espaço e a gente possa preservar mais a natureza, preservar mais o meio ambiente e particularmente eu me empolgo porque eu não vou precisar cozinhar, viu, Bianca? Sim, isso para mim eu até brinco, eu falo, imagina se eu não precisar mais recorrer a nenhuma empresa ali de aplicativo, né? De pedir seu lanche, você vai lá e só aperta print. Ou você coloca assim, ele manda o aplicativo, vou dar uma dica, vou dar uma ideia agora, hein? Manda o aplicativo, manda para a impressora e aí você já seleciona se quer o meu sanduíche com tal, não sei o que, o aplicativo se conecta à impressora e já imprime para mim ali o sanduíche do jeito que eu quero, olha que maravilha. Ótima ideia, ótima ideia, vou anotar. Internet das coisas está aí para isso. Bom, Bianca, muito parabéns pelo trabalho, a gente gosta de compartilhar, inclusive de dar espaço à ciência brasileira, a gente respeita muito a ciência brasileira, então, parabéns pela iniciativa, por toda a equipe que está envolvida nesse trabalho envolvendo a impressão de alimentos e a gente torce para que seja, desenvolva, tenhamos mais opções e que forneça também, que a gente tem que trabalhar com acesso e que mais pessoas possam melhor se alimentar, até sexta-feira passada foi o dia mundial da alimentação e nós trouxemos o tema, uma fala que eu fiquei o final de semana inteiro refletindo, que é uma fala do Antônio Guterres da ONU, ele disse que 3 bilhões de pessoas não é que, 3 bilhões de pessoas no planeta não tem uma dieta saudável, então, assim, nós estamos falando de que metade do planeta não come bem, então, nós precisamos incentivar, dar publicidade, dar visibilidade às pesquisas como a de vocês para que esse tipo de solução possa ser viável e que mais pessoas se alimentem bem e assim a gente possa investir na saúde das pessoas. Sim, sim, para finalizar, uma das coisas que até tem sido ao longo da minha carreira, eu busco muito os produtos nacionais e a sua valorização, então, eu já trabalhei com a área de embalagens biodegradáveis, buscando resíduos e trazendo valor agregado a ele, então, a impressão 3D a gente tem buscado cooperativas, a gente tem muito material rico no nosso país e está sendo subutilizado, então, eu fiquei encantada com quantas proteínas nós temos nesse país e que tem sido chamadas apenas de farelo e queimado, então, assim, a gente está queimando toda a nossa riqueza, então, eu acredito que a pesquisa brasileira ela tem que ser mais incentivada e que a gente tem muito rico nossa diversidade, a gente tem que explorar muito mais isso, queria muito agradecer vocês pelo interesse pela nossa pesquisa, é muito importante para a gente ver esse retorno, que a gente busca, aplicação, só queria agradecer também ao meu grupo de pesquisa, no qual trabalho e que é coordenado pelo professor Pedro Augusto, o nosso grupo de pesquisa GE2P, se vocês quiserem, a gente tem até um grupo ou uma página no Instagram, GE2P, é só seguir a gente lá para ver o que a gente tem feito, o que a gente tem publicado e se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato com a gente que a gente está à disposição para conversar com vocês. Combinado, então, parabéns, viu Bianca, parabéns a você e a toda a equipe aí, nós conversamos com a Bianca Maniglia, ela que é pesquisadora lá do interior de São Paulo, lá de Piracicaba, ao vivo conosco aqui na Sagas TV, aqui no Sistema Sagas. Tandara, muito obrigado pela sua participação, você gosta de cozinhar? Adoro cozinhar. Então, você não vai ser adepta da impressora 3D? não, não me interessa muito essa questão de imprimir o alimento, não, eu prefiro cozinhar. Então, até a próxima oportunidade, Tandara. Até a próxima. Eu vou ficar no esquema da impressora mesmo, eu vou torcer para que ela possa vir o mais rápido possível. Nós vamos para o intervalo, na volta tem a Jéssica Dias aqui no comando do Sagres, em Tom Maior.